Praia, 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 podia ser só água de coco, não é? Mas a gente também está aqui para contar histórias. E você vai saber agora por que a praia de Porto de Galinhas se chama Porto de Galinhas. Em 1850, o Brasil aprovou uma lei acabando com o tráfico de escravos. Aqui nessa região, aportavam muitos navios vindos de Angola, trazendo escravos de Angola. Naquela época, como até hoje, ninguém respeitava muito as leis. Então, os navios que chegavam aqui no Porto, eles traziam escravos, porém, esses escravos eram colocados debaixo de engradados de galinhas de Angola. O povo aqui adorava comer uma galinha de Angola, principalmente a família real. Dizia-se aqui, costumeiramente, que estavam chegando as galinhas. Pra dar uma disfarçada, que tinha negro também. Era uma espécie de senha que eles usavam por aqui. Depois de tantas vezes te falar que estavam chegando galinhas, aqui começou a ser conhecido como Porto de Galinhas. Está vendo? Paçoca também é cultura, meu amigo. Mas antes de retornar para as praias, vamos passear pelas ruas da cidade. De noite ou de dia, Porto de Galinhas transborda em cores. É uma alegria só. E para onde segue o olhar, a música chega aos ouvidos. Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Que imperará nossa vida ainda mais sabor O amor deixa marcas que não dá pra apagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo perdão do fogo Sem saber dizer algo e nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E para quem gosta de compras Lojinhas, lojinhas, lojinhas Artesanato de todo tipo Que trabalho que você faz? Um trabalho com esculturas na madeira Tanto com peças grandes Como também peças pequenas Desse gênero aqui Porque as pessoas que vêm visitar a gente aqui Da nossa região Queria levar peças não tão grandes, né? Sim Por conta do volume Então faço miniaturas Nesse estilo Como também Essas peças aqui Essas máscaras Esses mochos Essas madeiras Cada uma tem uma expressão diferente da outra Sim Também faço também cestas Na para do coqueiro Cestas assim Cestas do coqueiro E detalho Em madeiras Nomes, gravuras E aí Vamos para a praia? Aliás Para as praias, né? Você vê? Nem as redes da dentro Minha atração principal aqui Na verdade É o encontro do rio com o mar E o passeio mais bonito Pelo jeito É vir de jangada pelo rio E desembocar no mar E aí ver os cavalos marinhos E tal E para conhecer um pouco mais Desse litoral maravilhoso Melhor ainda O passeio de catamarã Como é que é ter essa energia toda para entreter o pessoal? Porque não é fácil Você está no bar com um monte de gente Trabalhar com o público é muito complicado É muito complicado mesmo Mas a gente tem aquele autocontrole A gente tem um pouquinho Alguns minutos Para a gente refletir Tirar todos os problemas De casa Ou de rua E deixar apenas para o trabalho E atender o cliente da forma mais gostosa Mais prazerosa Muda de acordo com o público? Sim, muito Como é que você percebe? Tem uns que são meio metidinhos Aí já acabam morcando o passeio Aí tem uns que já estão bem extrovertidos Então vai com o homem agora Vai depender do dia também Porque não está sempre metendo pressão Você tem muita família? Muito jovem? Muito, muito mais Tem mais famílias Com passeios E tudo Também tem criança Então a gente tem que ver o tipo As brincadeiras também Porque não pode ser qualquer uma Porque tem vários de público Tem outros Regiões de realidade Então tem que saber Tem todo aquele controle Já aqui é um banco de areia No meio do mar Tá? Olha que bacana que é isso aqui Até que horas você vê? Como vocês conseguem ficar aqui Nesse banco de areia? Nesse banco de areia Tem dias que a gente de manhã Tá muito cheio Não consegue trabalhar Às vezes de tarde também tá cheio Hoje mais ou menos três e meia Ainda dá pra ficar aqui ainda Tá entendendo? Aí lá pra uma hora da tarde Ela começa a encher a amarela Aí esse banco de areia Ele fica imutado de água Mais ou menos nessa altura A gente precisa arrumar tudo Bota tudo no barquinho E vai embora Tá certo E agora a gente tá chegando numa prainha Em que tem as argilas Dizem que é medicinal E assim Pra algumas pessoas Chega a rejuvenescer 20 anos No meu caso Vou ficar com cara de adolescente Pra ele tem que pôr na cabeça Que ela pode ouvir É porque tem que ir em combate não Quando eu te ver acertado Vai se arrepender de um dia Tem que retirar do meu lugar Bora! Vai Cris! Porto de Galinhas Porto de Galinhas é um distrito Da cidade de Ipojuca Que fica mais ou menos A cinquenta quilômetros de Recife Ipojuca tem aproximadamente Noventa mil habitantes Aqui em Porto de Galinhas Se você quiser se hospedar São mais de trezentas pousadas Tem pra todo bolso Pra quem tem grana Pra quem não tem igual a gente Mas sempre uma boa acomodação E o povo é de uma receptividade maravilhosa Mas aí É para quem tem alguma coisa Alho Vamos passiert É para quem tem